Música Depois de dois anos em tramitação, os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei do deputado Bruno Souza que regulamenta em Santa Catarina o ensino domiciliar, também conhecido como homeschooling. A proposta, que segue para a sanção do governador, inclui a nova modalidade no sistema estadual de ensino. A matéria recebeu emenda substitutiva global que aumenta as garantias para os pais e o Estado. No ensino domiciliar, os próprios pais ficam encarregados de ensinar os filhos que não precisam comparecer à escola. Famílias que já adotam a modalidade acompanharam a votação em plenário e comemoraram a aprovação, que teve 25 votos favoráveis, 6 votos contrários e 1 abstenção. Agora, nós temos uma lei, essas famílias estão abrigadas na lei e podem tomar as decisões sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, sobre os seus filhos. O Estado não pode mais entrar à porta dentro de uma casa de uma família e dizer você não pode tomar decisões sobre os seus filhos. É um dia feliz para a liberdade, é um dia feliz para as famílias, é um dia feliz para Santa Catarina. Música Música